Opa! Salve, salve, galera da Rádio Mineira! Prazer em falar com vocês hoje na véspera de feriado, 19 horas, mais 11 minutinhos. Clarizinho começou um pouquinho mais tarde hoje. E hoje é um dia muito especial pra gente, né? Um dia, eu acho que é o dia mais especial de todos, porque eu tenho a honra de receber o meu grande amigo DJ Juan. Fala comigo, Play! Prazer é todo meu, meu rei. Porra, maior satisfação, maior alegria estar aqui, vindo aqui. Poxa, maior feliz. Obrigadão pelo convite mesmo. Estamos prontos, Play. A gente que agradece, né? Pô, a gente te receber aí. E a gente poder contar um pouco da nossa história, né? Seu pouca história, tem pouca coisa pra contar. Nossa, Deus do céu, tem que montar uma série. Vai ter que ter partidões depois. Vai ter que fazer um podcast, uma sériezinha só, porque ele não vai caber no podcast. Com partidões. Antes da gente começar, a gente já tava reunido ali tomando refrigerante, né? Comendo saudadinho. Agora a gente já preferiu tomar um outro bebida, né? É, né? Porque a gente nem gosta. Não gosta muito não, né? Faz muito parte, acho, da nossa trajetória, né? Coisas boas e ruins. Realizamos aí, mais ou menos... Eu tava fazendo há quantos anos, Didi? Hum. Eu... Eu nem entro. Eu nem entro. Eu tava calculando muito por alto, meu. Muito por alto. E eu calculei uma média de 500 eventos, mais ou menos. Não sei como que eu cheguei a pensar quanto. Eu tô engraçado. Depois eu vou terminar e lembrar o que eu fiz. Eu calculei mais ou menos assim, 20 anos, mas... Calculei mais ou menos assim, 20 anos, né? Muito evento, cara. Muito evento. Muito... De tudo quanto é tipo. Em tudo quanto é lugar. Tudo. Tudo. Grandes, pequenos. Nossa, pra dizer sincero, já... Era muita coisa mesmo. Muita coisa. Era bem cansativo, tá? Na época... É, né? Faz da nossa vida. Nossa, mas era muito bom, tá? Muito, muito. A gente fazia porque também a gente gostava. A gente gostava, né? Nem era muito por causa do dinheiro mesmo, não. Cara, era por causa do... Porque a gente trouxe o dinheiro de uma coisa, assim. É, não. Sim, sim. Mas era muito bom as histórias. A gente conhecia muita gente. A gente conhecia muitos lugares. A gente ia pra muita festa. É. Muita festa. Aí, te contando mais ou menos dessa conta, eu pensei mais ou menos assim. 20 anos, mais ou menos, que a gente trabalhou junto. 20 anos, né? E nesses 20 anos, a gente teve mais ou menos uma fase aí, de uns 8 anos, a gente tá tocando muito, né? A gente tá tocando muito, 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 muito mesmo, assim. Coisa de 7 eventos aí por semana, mais ou menos. Tava lotado. E eu lembro que eu peguei essa conta do que a gente tocou muito, do que a gente tocou mais ou menos, juntei tudo. Coloquei mais ou menos aí um evento por final de semana. Que é uma conta muito linda. Sim, sim, sim. E somando esses 20 anos aí, mais ou menos, eu coloquei um, um e meio, dois, tipo assim. E deu por volta de 500 eventos. É surpreendente, né? Pra você ver a gente falando assim, números, a gente não imagina, mas se pensar mesmo, realmente foi, porque tinha, tinha muito evento, gente. Tinha, e era muito legal, né, cara? Passava muito terrenge, uns era tranquilo, outros não compensava, outra gente tomava cano. Outros ele pagava pra trabalhar. E sim, vamos que vamos. O que era, o importante é a história. Isso mesmo. Que, então tá, já que a gente tá falando da história, né? Vamos começar a relembrar como que tudo aconteceu, como que tudo se ouça. Foi maneiro, foi maneiro. Ó, vou contar, não sei se você lembra. Você tinha um videogame, um PlayStation. Um Play 2, na época, um base lançamento. E você tava afim de montar um som. Você trabalhava com o som, né? Trabalhava lá com o som de carro. É, é, isso aí. E você tava afim de montar um som. É, no meu quarto. Isso. Um som de festa dentro do quarto. Dentro do quarto. E como assim, eu já fazia alguma coisinha e tal, você me procurou. Eu falei, Lucão, tô querendo montar um som e tal. Eu falei, ó, eu posso te ajudar. E eu tinha umas coisas lá que eu tava assim, quando ele era passada, depois se procurava de novo, você tinha criança, né? E eu falei, ah, quer fazer um rolo? O que você tem pra jogo, não sei o que? Você falou, ah, tem um videogame. O PlayStation era o Play 5 de hoje. Era o Play 5 de hoje. Era o lançamento. Era aquele primeiro Play 2, ainda aquele grandão. E depois ainda veio aquele Slim. Que não era tão... É, eu vou primeiro Play 2. Primeiro Play 2. Tá chegando direitinho o áudio ali? Certinho? Tá. Tá, então tá beleza. E, então, o rolê eu falei com ele, né? É, você quer fazer um rolo? Aí ele falou, ah, o que você tem? Ele falou, ah, tem um videogame. Poxa, eu achei muito assim, muito simples, muito místico. E, como foi muito difícil, assim, eu adquiri o som, eu tenho certeza do produto também, foi muito difícil adquirir o videogame. E eu sabia que, assim, pra eu ter um jogame daquele, ele ia demorar muito, assim, ia ter que fazer isso. Então, ainda, a gente, qualquer coisa, um emprestava pro outro, só pra ela. A gente já era muito amigo, né? Tinha assim. A gente já era muito amigo, né? Sim, sim. E, pô, quanto é o carro de obega, caixa, não sei o que, acho que era duas caixas, não, 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 vou ser mais esse. É, 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 você veio a me divertir? Uma caixa de trofogão, que na época do Furacão 2000, usava a caixa que devia pesar com os alto-falantes, era dois alto-falantes em quinze. Só que a caixa era muito grande, era quase do tamanho do guarda-roupa. Era tipo assim, devia pesar uns 100kg a caixa, imagina que essa caixa tenha no quarto, que doideira! Mas aí os equipamentos da época, isso foi que ano mais ou menos? Foi uma caixa? Foi, acho que foi uma caixa e uma corneteira com as corneteiras, você lembra? E aí? O amplificador era um ingrediente, que era analógico, é recisso mesmo! Dá pra você ver, o início era assim mesmo! Mas olha pra você ver como é que começou, né? Depois a gente pegava um monte de festa, um amplificador top, mas tudo começou numa caixa que nem era da época, Que nem tocava direito, tinha nem como transportar direito, um amplificador, que coitado, era... Uma mão empurrava ele! É, uma mão empurrava ele! E tudo começou assim, né? E isso, o sonho e a esperança! Isso, isso. Aí eu troquei videogame, com uma fiquete videogame, e pensei, mais pra frente eu monto um sonho e tal, e beleza! Aí nesse um grande amigo nosso, o Lula, lá do Monte Castelo, do Osso Armada... Contratou a gente, né? Contratou você, né? Contratou você, né? Você mesmo! Aí eu falei, pô, eu acabei de trocar o sonho no videogame! Como é que eu vou fazer o sonho? Volta, Lula! Não, aí eu, cara, eu... Tentei assim... Falei, pô, não vou fazer, não vou passar essa vergonha, que acabei de trocar o negócio com o cara, vou lá pedir o cara... Tipo assim, nós fazíamos um som maneiro, entendeu? Mas foi muito contratado, independente do equipamento, que nós agitávamos a galera, a gente chamava o público pra gente, a gente interagia... Então a galera, tipo assim, ia muito por causa da gente, não por causa do equipamento, depois com o tempo, né? A gente foi melhorando, e isso... Nesse dia, você lembra até a recordação dessa primeira festinha, não é? Tem, cara... Mais ou menos... Mais ou menos, porque eu acho que era um... Você era muito novo, mano! Tinha umas decorações nos... Nos CD, nos vinil... Vinil, não é? Era festa de quê? Foi lá no Lula, lá na... Não, foi, eu lembro... Foi a inauguração do bairro... É, tipo... Tinha tipo um porão... Isso, é... Tinha uma parte de oscilado no final, né? Isso... Aí, dali que começou, né? Fizendo, aparentemente, deu tudo certo... Foi, nesse dia, graças a Deus... Deu certo... Graças a Deus, sempre, tudo certo... É, dependente da palavra ser errado... É... No final, dá certo! É... Mesmo que não seja o esperado pra ser aquilo, mas alguma coisa... No final da serra... No final da serra... E começamos ali... Ali... Foi nossa primeira festa, né? E... Aí a gente viu que a gente... É, sei lá... Teve uma... Uma parceria bem forte nesse dia, né? Uma colaboração muito grande, apesar da gente ser muito novo... É, e a gente gostava, né? A gente gostava do som e tal... A gente sempre gostou... E eu... Comecei porque eu trabalhava numa loja de som de carro e tal... Então, tava muito nesse ramo de som automotivo... Sempre gostava daquele grave, daquele som bonito... Então, peguei esse avanço e nunca a mesma coisa... Sempre gostou... Então, a gente uniu, né? O útil... Porque, então, a gente nem pensava tanto em dinheiro... Em ser uma empresa, em faturar financeiramente com isso... Não chegava nessa parte... Não... É... Lógico... Claro... Mas tô falando no começo... Não... No começo era mais o amor, cara... É o amor... É a música, né, cara? Depois... Claro... Mas... É... O aniversário de um amigo... Um churrasquinho do fulão... Isso... E começando ali... Uma festinha da igreja... E lá... Um saudinho... Um saudinho... Mas ali... Ainda tem festinha de sonjinha... Não é? Não é? É... Tem... Mas... Não tem dúvidas... Não, não, não... É... Eu lembro uma vez... Eu cheguei numa... Porque eu queria até... Eu ouvi falar que a gente tava tanto certinho... É... Mas não era igual... Antigamente era tudo melhor... Tudo melhor... Tudo melhor... Poxa... Antigamente... Tudo até hoje... Nossa... Antigamente... As crianças brincavam até tarde na rua... Não tinham problema com nada... Antigamente era tudo melhor... As festas eram melhores... Não tinha tanto perigo... Assim... Verdade... A gente ia criar bem solto... É... É... Com certeza... Esse... Esse perigo de hoje, né... Realmente é diferente... E começou a receber vários convites... Isso aí... E não tinha nem nome, né? Não... Como fazer assim... Pô... O negócio tá rendendo... Começamos a... É... A ter uma noção... Que tava pra... Que que tava... Pra viver disso... Pra ganhar dinheiro... Pra montar uma empresa... Pra investir nisso, né? A gente viu que dava... Viu que... Tinha uma... Uma porta ali... Ah... Tinha uma brecha... Aí... Uma oportunidade, né? E a gente não gosta... Bem lembrou... A gente não tinha nome, né? Não tinha nome, não... O Lucão e o Juan... É... Mas o Lucão... Sempre tinha funk... O Didier Lucão, né? E você também... Pô... É... 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 Foi aí que a gente... É... 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 Porque aí... Antigamente... Era o funk bom, né? Isso... Até assim... Nós somos muito ligados... Nós somos... Sim... 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 Somos... Sim... 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 A gente chegou a ver... Esses equipes... Tudo aqui em Juiz Sport, tudo de Bertri... Nossa... E a gente falou... Pô... Vamos montar uma equipe de funk... Sim... Não tinha nem dinheiro... E as parada era cara! Até... Muito caro! É... E a equipe de som... Poxa... É muito caro! E nós não tínhamos nada, nós tínhamos sonho e exposição. Isso mesmo. Aí começamos falando de onde que a gente vai surgir e tirar o nome, né? Você lembra da história ou não? Não lembro. Não lembro aí. Não lembro não. Não lembro não. Nós estávamos lá na sua casa, tem um terraço aí assim, bem bacana. Só eu e você, a gente queria falar de negócio. A gente queria falar de negócio, queria melhorar nosso sonho, queria produzir, né? E você deu no ar e a gente falou, não, só que a gente começou a pegar outras coisas sem ser funk, sem ser, né? Porque geralmente era o que a gente mais pegava. É, o que rentou financeiramente, né? É, só que a gente ainda quase tornava pro funk. Aí você chegou e falou, pô, vamos fazer umas caixas novas. Umas caixas novas pra gente. Porque na época não tocava com a tobogã. Com a tobogã. Com a tobogã. Com a reta maior. Com a tobogã. Com a tobogã. Com a tobogã, as caixinhas e papapá. Nós fazíamos um exemplo bem simplesinho. É, a gente tinha até umas caixas de som de casa mesmo. Às vezes quando a gente levava. É, até coisa muito simples. A gente era muito humilde. Começou muito do baixo mesmo. Graças a Deus. Aí fomos caminhando. Aí a gente teve a ideia de montar umas caixas. Foi mesmo, foi mesmo. Umas caixas de som. Aí você fez o desenho. Você gostava muito de projetar esse negócio de som. É, que a gente via nos encontros de carro e tal. Aí, pô, imaginava aí. Pô, imaginei. Passei projeto pro Lucão. Falei, Lucão. Pô, velho. Eu acho que vai ficar legal, cara. Eu acho que vai ficar bom e tal. Não sei o que. Lucão gostou. Corremos atrás das madeiras. Corremos as madeiras. Corremos as madeiras. Fizemos a caixa. Fizemos. Fizemos. Cortamos. É. Primeiro nós fizemos duas. Com dois alfalantes de 15 em cada uma. E depois nós fizemos mais duas. Mais duas. Foi a primeira... Primeira... Assim, o primeiro equipamento mesmo. É. Foi. Foi. Foi isso mesmo. A frente a gente fez até de TNT. Você lembra? Foi grafite. É assim. Era uma figura que a gente... Mas... Você lembra? Teve um negócio de um TNT que nós tregou. Depois foi pra frente, né? Os panos brancos. Um TNT branco. E nitão. Foi. 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 Nitão. Mas aí... Começou daí, né? E aqui o sonho... Era o quê? Era umas seis caixas de som. Primeira, a gente começou com duas. Fizemos duas pequenas. É. Dois alfalantes de 15. Duas em cada uma. A gente falou que a gente evoluiu. É. Dois alfalantes de 15 em cada uma. Uma paneta, um Twitter. Já na mesma caixa. Isso. Mas com... Enfim. Mais na mesma caixa. Eu tenho uma foto dessa caixa. É. Nossa. Eu vou te mostrar depois. E era menor, né? Do que a Tobolgan. É a metade do tamanho da Tobolgan. E com uma caixa só a gente já conseguia fazer uma festa. Porque ela já tinha o médio, o grave e o ar nudo. Isso mesmo. Entendeu? Esse também foi um do papo a gente ter feito essa caixa aí. Que festinha pequena a gente levava uma caixa só. Isso. Isso mesmo. Não é? Foi. Isso. Depois que a gente mordou as duas, nós mordamos mais duas. Ficamos com quatro. Já era uma... Era. Porque era oito. Alto para. Era. Era sonho da gente. Mas tá. Beleza. Caixa a gente tinha. Não tinha. Não tinha não. Até que um dia se apareceu. Não. É. Aí. Não. Então. Aí. Parada não dava. Não dava legal. Aquela coisa. Mas a gente sabia que tinha que trocar. Só que a gente não tinha dinheiro. Então. A gente comprava tudo. A prestação. A gente trabalhava. É. Cara. E na época também. E de papel emprestado. É. Na época era correria. A gente tinha outros gastos também. A gente tava começando nesse. Nesse ramo. Né? Foi. Nesse mesmo. E a gente tinha. Assim. Também. A gente era jovem. E gastava. Com essas coisas. Só que ao invés da gente. É. Focar em coisas assim. Também. Acho que foi uma superbeza muito grande. Nossa. Que a gente começou a focar realmente. Em montar o som. Aham. Aham. E ali. faltava um nome. Né? É. Mas da onde? Você falou que lembra? Foi do filme. É. Mas foi você que começou. A gente tava escrevendo. Fazendo uns desenhos. Aí a gente pô. A Matrix. É. Aí tem do nada. Pô. Vamos colocar o nome daquele filme. Qual? A Matrix. A Matrix. É diferente. É. Aí ficou o nome do filme. Aí você lembra da outra parte? A Matrix o quê? Grafitada. Não. O porradão digital. Não. Não. Não era isso não. Não era isso não. Entendi. O porradão digital. É essa aqui ó. O porradão digital. É uma época boa. A Matrix é mais o que a gente tá aqui ó. A. 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 O porradão digital. É uma época boa demais cara. É uma época boa velho. E você lembra da voz. Grazie amigo. O Bocão filho. O Bocão sempre gostou de punk né? Sempre gostou. O Bocão sempre gostou. Ele tem uma voz estímica de falar de uma voz. É tipo o Mr. Cato assim meio que. Vamos levar esse cara lá e vamos pedir pra gravar o evento. E até hoje, tem uns 20 anos. É a mesma coisa, cara. A gente já tinha passado uns 5 anos, mais ou menos, pra gente montar essas 4 caixinhas, mais ou menos. Aham, aham. Então eu posso dizer que essa vinheta tá em 15 anos. Tem, pô. Que massa, cara. Que maneiro, né? Maneiro. Vamos falar daqui a pouquinho sobre como começou a Mundo Music Eventos. Mundo, vamos. Outra paixão, nossa. Outro projeto, né? Outro projeto. Porque é isso. Você sabe que é um prazer imenso. Imenso. Ah, prazer é todo nosso, né? Prazer imenso. É... A gente já tava pra fazer essa live há muito tempo, mas eu acho que Deus tem tudo na hora certa, né? Claro, claro. A gente queria realmente poder te convidar, sentando tudo mais em cima, mais tranquilo. E graças a Deus, acho que Deus sabe a hora de tudo, né? Tudo. É o que? Hoje a gente sabe. Então... Aí, calma. Não, cara. Fala das festas aqui na Forca, aquelas caixas lá. O que é que te lembra? O que é que te lembra? Aquela... Aquela granja lá em cima lá no... Granja? A granja da Dona Penha. Na... Também, né? Também. Naquela... Vou falar um monte então. Claro. Aquela do... Do Arado. Ah, eu não sabia. Foi. Foi lá. Era a quadra lá. Não foi na... Como é que chama aquela quadra lá? Quadra de São Paulo lá, acho. Ah, não sei. Ou foi no Colégio. Ah, não. Foi uma... Viu um MC famoso do Rio. Bichote. Foi, não foi? Foi, não foi? Foi, né? Infelizmente. Foi, né? Já fizemos som com ele, né? Poxa. Foi um Dino. Não foi. Foi Bichote. Foi Bichote do Rio. E posso te falar? Geral gostava do nosso som. Tava dois. Tocava muito. Do som. Do nosso estilo de tocar. Do próprio som também. Que também a gente fazia o que a gente gostava. Então, a gente também entendia disso um pouquinho. Então, falar. Porra. Vamos melhorar nisso. Vamos melhorar naquilo. Então, sempre a gente tava melhorando. Pra gente ficar feliz também. Pra poder passar um... Um negócio legal, né? Com nossos clientes, né? Porra. A gente sempre procurou melhorar. Sempre evoluindo. Não. Foi. Passou um tempo. A gente tocou mais um tempo. É. Mais um tempo. Viajando assim. Mas a gente, depois daquilo, a gente já falou. Pô, vamos voltar o negócio mais pra uma área mais profissional. A gente passou assim. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Então, poxa. O funk, na época, pra gente, assim, não era o nosso forte financeiro. É o que a gente gostava. Não, nada mais que aqui em Juiz de Fora era Tropical. Era Mavoses. Era Mavoses. Space Lad. G3. 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 Não tinha como. Natureza. Fora as que vinham do Rio, cara. As que vinham do Rio, cara. Porque toda semana tinha bairro no Olímpico. A culpa pro sol. A gota. Cashbox. Peoples. Cada final de semana era uma, duas, três equipes que vinham a gente tiver. Fora, gente. Aí não tinha como. Mas, tipo assim, pro nosso público tava muito bom. Tava na hora. Tava ótimo. Aí foi nisso que a gente realmente começou a virar. Depois de tocar mais um pouquinho. É. Tocou, tocou e tal. Aí vamos falar assim. Pô. Vamos viver disso aí? Vamos tentar profissionalizar? Acho que foi, né? Daí que começou. Aí vamos mudar o nome. Isso. Vamos mudar o nome. Por quê? Como é que a gente ia no mundo? Porque aí nosso foco, o que que seria? A gente começou a focar mais no aniversário. Aniversário, casamento, quinze anos. Porque é uma coisa que era de nisso. É assim, bairro. É, ué. Umas coisas, umas festas menores que não tinha dor de cabeça e que o dinheiro era de boa. Era mesmo. Entendeu? E era festa pra gente ir também. Porque no começo a gente não levava tanto no profissionalismo. Tanto. É. Tanto. 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 A gente tava aprendendo. A gente tava aprendendo. A gente foi muito aprendendo. É, então acho que nossos primeiros sete anos, foi muito aprendizado. É. Sim. Sim. Aí. Conversamos. Pô. A matrix. Não vai pegar bem a gente chegar num, 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 num. Como é que eu vou falar? Num, num salão de festa. Poxa. A gente tem aqui um projeto. Chama Amatrix. A gente faz. Não. O Borradão Digital. É. Vai virar aí a mulher para o tratamento para fazer mais de 3 anos. O Borradão Digital. Seria uma seria, não? O Ataque Mortal. O Ataque Mortal. Ela tem chegado assim, né? Borradão Digital. Não era. Aí, será que como que o Borradão troca o nome? Caraca, só pergunta. Não lembro não, cara. Eu lembro. Não lembro não. Não lembro não, cara. A gente... Esse dia a gente estava também lá na sua casa, né? É, eu morava em apartamento. Você morava em uma casa. Tinha lugar para a gente testar o som. Sim. É, e lá era de boa também. É, o pessoal gostava de som também lá na casa. Não tinha problema. A gente sempre testou lá no som. Aí, você deu uma ideia. Você deu uma ideia de live music, online eventos, alguma coisa assim. É, não lembra não. Você deu essa ideia. Era live music, alguma coisa assim. E eu falei, poxa, eu acho que o music ficou legal e tal. E vou tentar usar uma palavra em português e juntar uma em inglês e misturar. Aí, eu falei, o que tal o mundo music? Aí, você gostou. É, o mundo da música. Ficou, é, o music ficou. Você deu a ideia do live music. Eu só mudei o live para o mundo music. Talvez poderia ter sido o tempo sem falar. É, é. Não, não. Não, não. Mas a gente colocou o mundo... Nesse dia, eu lembro direitinho. A gente estava fazendo salmão. Era sujo, mas... Cê, cara. É. Certo agora. Cê ainda falou, eu sei fazer uma receita que eu aprendi. É mesmo, cara. Colocando papel laminado. Foi, cara. E a gente falou, vamos falar de negócios. Vamos fazer salmão e tá. De vender uns 20 anos, uns 18, uns 15. Não sei. Ah, eu era novinho. Eu era até mais novo. Aham. E ele falou, vamos falar de negócios agora. E fizeram lá o salmão e churrasqueiro. Aí surgiu o mundo music. Surgiu o mundo music. Aí depois a gente colocou eventos no final. Aí depois vamos falar da... Foi pra fazer a Lobo, né? Isso. Como é que vai ser a Lobo? Cê lembra? Não. Mas você entendeu, cara? Não, eu menti. Eu lembro mais ou menos. Foi a criança segurando o mundo, cê lembra? Poxa. A criancinha com cabelinhas adentro. Isso. Segurando o mundo, assim. Pediu o cara pra fazer um cartão pra gente. E veio escrito o mundo music. Evento. Evento, eu lembro. Sim, eu lembro. E depois a gente até montou. Poxa, aquele cartão que a gente tinha era top. Eu também ia ter um preto. Era um preto fosco com um número, assim. Ali a gente já tinha... Ali a gente já tinha... É, ali a gente já tava... Preto fosco com... Como é que tipo verniz, né? Os números, assim. Era destacado em verniz. Era tosse. Entendeu? Tem ele aí até a hora. Também tá. Não sei. Tá guardado em algum cantinho. Também tá. Eu guardo muita coisinha nossa, assim. Que a gente... Nossa, cara. Cê lembra? Você lembra da história desse quadro aqui mesmo? Ah. Cê lembra da história desse quadro aqui? Desse quadro? Do quadro, cara. Esse aqui, ó. De trás. Ah. Esse aqui, ó. Não lembra? Não lembra. Não lembra. Não, cara. É, esse aí foi... Não, pra galera que tá ouvindo na rádio aí. É, que não tá podendo ver as imagens ainda, né? Depois estará disponível no YouTube, os melhores momentos, pra galera poder assistir, né? Com certeza. E... Esse... Isso aqui, esse quadro, até guardei, mandei lá no Marcelão pra ele pôr na moldura pra gente direitinho. Marcelão que, ó. Nossa. A gente tem que esparrar o único Marcelão, tá? E... Foi uma festa que a gente fez na mulher lá de... Que fez tema de Hollywood. É... Foi a última festa do salão na Avenida Rio Branco. Lembro demais, cara. Lembro. Foi... Como é que chama aquela? Agora é o Decapetes. Isso. Era... Era o salão lá. For. Era for. Não era for. Cê sabe, Henrique? Foi o último evento. Foi o último evento. É, de lá. De lá. Pô. Era ícone de fora. As melhores. Zona Sul, né? Zona Sul. Zona Sul. Zona Sul. Teve escola de samba do Rio de Janeiro. Foi. Que evento top. Foi o aniversário de 40 anos da mulher. Foi 40 anos. Foi. Foi. E eu fiz muito pôster assim. Aí eu peguei... A gente gostou desse aqui. Aham. Pode ficar pra vocês, né? Não sei o que. É. Não ficou muito bom assim. A gente merecia na moral. Dessa peça uns 25 pôster. Porque ô mulherzinha difícil. Foi. Foi mesmo. Essa peça foi complicada, né? Nossa. Tipo assim. A mulher contratou a gente com uns 2 anos de antecedência. Foi mesmo. A gente tinha que ir lá na casa dela umas 2 vezes por semana durante esse período de 2 anos. Aí chegava lá e achava que era um assunto sério. A mulher. Ah, não. Decidiu que a festa em vez de começar 9 vai começar 9 e 15. É. Poxa, gente. Era todo fim de semana. Era isso. Mas foi muito. Foi uma das festas mais bonitas, né? Foi. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Linda mesmo. E a gente ficou mais ou menos uns 2 dias pra montar. Foi. 3 dias pra montar. A gente foi. A gente foi. Foi. E foi. Essa festa foi muito, muito bem montada. Tinha parte visual. Tinha parte de tudo. Foi muito, muito, muito bonita mesmo. Aí então a gente começou ali a profissionalizar mesmo, né? Quando a gente trocou no ontem. É. E falamos, agora a gente vai virar pro sol. Isso aí tivemos algumas ideias, né? Vamos falar assim, vamos focar em que? Em salão de festa, né? Foi. O buffet. Então vamos procurar os bufês, os salões e vamos vender, né? Vamos vender nossos serviços. Foi. E nisso nosso equipamento ficou maior. É aí que entra o nosso amigo Marcelão. Primeiro o Dinho, né? Filhozinho. Dinho. Grande amigo até hoje. Nossa. A gente chegou lá na casa deles lá. Um abração, Dinho. Nossa, o Dinho é o Marcelão. O Marcelão é o pai e o Dinho é o filho, né? Então o Dinho começou... Quando o nosso equipamento começou a crescer, já não dava mais pra gente transportar no carro comum. É. A gente precisava de um transporte. Sim. E aí que entrou o Dinho na sua vida. É, aí... Não, é... Primeiro foi o Dinho. Sim, claro, claro. E depois ele casou, teve filha e tal. É. Aí o pai dele foi e pegou essa mensagem. Pra não deixar a gente na mão, mano. Olha só. E era cada buraco que ele enfiava, né? Não, é. 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 Era quatro horas da manhã. Cara, ele acordava pra ir lá pegar a gente num lugar que não pegava nem celular, cara. Outra cidade. Outra cidade. Outra cidade. Não, é. Não, é. Então a gente não paga e voltava. Porque tinha gente na época que tinha secado. O pessoal veio contratar a gente mais um pouco. Nossa, você lembra. A gente ficava. A gente era... Nossa, porque tipo assim, quando você ficava pra galera, a gente marcava com ele, lá no que funcionava celular. Então tipo assim, ah, Marcelo, você vai buscar a gente, vou dar um exemplo, 5 da manhã. Matias, por exemplo. Matias, 5 da manhã. Não tinha celular pra falar e tal. Então 5 da manhã dá uma. Só que a galera pagava mais a gente pra poder ficar. E a gente era muito jovem. É. Então a gente tava ali no momento porque a gente gostava. É. Então tava ali, tava legal e tá só pra você. Aí ele chegava, Marcelo, chegava às 5 horas. A gente pagava com o que a gente vivia aí. Isso. A gente pagava mais uma grana pra ele poder voltar e ir embora dali e voltar depois no outro dia. Isso mesmo. Porque de tão bom que tava que a galera não deixava ele ir embora. Não deixava ele ir embora. A galera, quanto que ia mais o carreto? Quanto que ia? Eu pago? Eu pago? Eu pago? Eu pago. Aí no começo a gente sentava muito bem. Não. Depois a gente... É. Tiveu uns problemas. Tiveu uns problemas. É. Porque a gente era jovem, cara. Mas a gente era jovem. E quando a gente começou a ficar mais velho a gente começou a portar. Porque a gente não aguentava mais. É. Porque se rar ficou uma coisa mais profissional. Antes a gente fazia. Fazia 8 eventos no final de semana. Não tinha como a gente ficar mais. Não tem como não. Mas tudo programado certinho. Certinho. Não podia atrasar meia hora. Não podia não. Isso mesmo. Senão atrapalhava o outro. É. Isso mesmo. Até a hora de dormir era contada. Porque às vezes acabava eventos sábado pra domingo. Só que domingo na hora do almoço tinha uma festa de medo pra fazer pra um colégio. A gente chegava em casa às 9 horas da manhã. É. Dormia até às 11. Capotava ali. Cuchilava meia horinho ali. Tomava um banho. Mas vamos chegar na parte que nós viramos profissionais. É. Abrimos até empresas. Tudo bonitinho. E... Então evoluímos né. Aí começamos a contratar o Carreta. É. Forte abraço Marcelo. A Matrix virou mundo do Music Eventos. Acabou. A Matrix virou mundo do Music Eventos. Saindo um pouco dessa área de equipe. De som. De funk e tal. E voltando mais pra essa área de aniversário. Casamento. Bodas. Quinze anos. A gente brincava que a gente fazia até posse de síndico né. Rapaz. Cada uma né. E a gente gostava. Esse cara é louco. Mas a gente sempre... Até hoje. Tipo o último momento que a gente tá aqui né. Continuar. Dá pra gente colocar. Claro. Lógico. Vamos viver disso. Vamos. Porque a gente gostava. Gostava era o que a gente gostava. Que a gente tinha também um dinheiro investido. O povo que a gente tinha era investido na música. No som. Então vamos aprofundar essa questão aí né. E começamos né. Aí você lembrou bem. Dos bufês que a gente começou a visitar. É. E pegamos muito tá. Muito né. Pegamos muito bufê. A gente tinha muito. O que? A gente fazia pacotes né. Então era um pacote. Era um valor mais barato do que fosse pra uma pessoa comum. Assim uma pessoa aleatória. Porque tinha dois, três eventos no fim de semana de cada bufê. Eram eventos menores. Mas estava sempre tendo. Então a gente corria muito né. Foi isso mesmo. Aí montava os pacotinhos. Montava os pacotinhos. De pacote kit um, kit dois, kit três. Deixava a gente. Olha só. A gente fez um. Um. Como é que pode ser chamado aquilo? Tipo uma revista assim. Para a gente poder apresentar. Uma revista. Com as fotos. Com tudo que vinha no kit. Para a gente chegar no cliente. A gente levava um kitzinho. Uns negócinhos. Assim dava essa revista. Para ele poder passar. Para os clientes dele. Para os clientes dele. Porque já agregava junto do pacote do buffet. A gente. Tipo assim. Ah eu tenho um salão. Eu tenho um buffet. E tem um DJ com estrutura. Um. Não foi isso mesmo? E ajudou muito né. E é uma ideia boa. Foi uma ideia muito legal da nossa parte. A gente realmente ralou muito. É. Eu lembro que a gente. Chegava assim. Segunda feira. Bem de manhã mesmo. Às vezes tinha evento. Segunda feira. Cê lembra? Cê lembra? Cê lembra? Cê lembra? Cê lembra? Um buffet de buffet de salão. Isso. Foi. A gente entrava no google né. Entrava e cada buffet né. Entrava. A gente parecia um... sei lá, o que era uma carreira. É, mas não tinha como, era lifé de 10 horas. É, a gente muito... Mas a gente, tipo assim, entrava, a gente entrava em contato. Não, deixa eu fazer uma visita, deixa eu apresentar o meu projeto. Foi uma época muito boa, muito de crescimento. Foi muita chave ali naquela época. Muita, muita gente, visitou praticamente todos os bfes de futebol. Que tinha na época... Salão todos, todos. Fechamos bastante, deixamos contato. E foi muito bom, muito bom mesmo. Na época que a gente trabalhou bastante. E não dava problema, cara. É difícil pegar, tipo assim, um exemplo de uma chopada. Verdade. Poxa, era mais fácil tu pegar um aniversário de 15 anos de bf, que tinha hora pra acabar. É. Deu aquela hora, você sabia que tal hora você estava em casa. Não tinha gente te complicando a situação. Não tinha gente tão bêbada e tal. Mas, época muito boa. Muito boa. Muitas festas. E isso a gente já tinha passado por essas coisas. De tocar muito enxopada. Tocar muito... Tocar muito... Tocar muito... Agora que a gente estava de carretinha. O cara queria pegar a nossa carretinha o dono da granja, que a gente não tinha nada a ver com isso. O cara do dono da festa não pagou o dono da granja. E a nossa carretinha estava lá. E o cara queria prender a nossa carretinha Porque o cara não queria pagar E a gente não tinha nada a ver com isso Então eu falei A gente estava numa festa Só passando a releitura O cara contratou a gente Nós fomos para a festa Trocar, só que esse mesmo cara Ele acho que pagou só a entrada Para a gente, isso é uma entrada de hoje Vamos pôr 20% do valor E recebemos a entrada Disse o nome direitinho Só que quando a gente Foi tocar lá A gente já reparou que tinha alguma coisa errada Que era uma festa que não tinha bebida A gente não tinha Os convidados foram chegando Ninguém servia ninguém E os convidados ali, os próprios convidados Começaram a comprar bebida Eles estavam levando um disco de cerveja Essas coisas E aí a gente descobriu Que o cara deu cano No cara da reje Que deu um cheque sempre Deu cheque sempre Foi isso Falava muito cheque É, falava muito cheque Mas cada acontecimento que rolou Foi um aprendizado Você lembra que tudo que dava um BO A gente colocava Acrescentava na cláusula do contrato Pagamento mínimo de 50% Dependendo da festa A gente tinha que receber tudo antes Foi mesmo Era ou não era? Por quê? Porque as situações assim que aconteciam E não era uma nem duas Não, eram várias Principalmente quando era festa complicada Tipo, chopada Festa de idade adolescente Baizinho funk Essas coisas Que aí a gente cobrava 50% A galera pagava 50% A gente tocava Aí pra receber depois Não tem que pagar Aí depois a gente decidiu o quê? Depois que o equipamento montado Antes de começar o evento A gente tinha que receber Não era? Foi Tipo assim A gente recebia 50% Isso mesmo Aí montava o equipamento Tudo bonitinho Testava Chamava o cliente Falava É isso? É isso que você contratou? Tá legal? Tá bom? É Isso mesmo Então paga o nosso outro 50% aqui Pagava antes que começava o evento E se não começava o evento? Galera, ficava muito doido? Foi Não pagava Não pagava E esse aprendizado Que você citou Foi o que fez a gente mudar realmente E se profissionalizar Não, mas falava Não, cara Não Essa situação era tranquila Era uma grande E tal Não sei o quê Aí era o casamento Aí do nada Uma mulher chegou Tava muito ansiosa Andando pra lá E pra cá Falava Eu preciso desabafar Eu preciso desabafar Eu vi um noivo Ficando com a minha amiga Então tipo assim A mulher ia falar Pra todo mundo Que o noivo Traiu A noiva No altar Foi A gente falou E falou Ela pegou o microfone lá E falou pra todo mundo Que o noivo Tava traindo a noiva Com outra lá Acabou o casamento Foi Foi ou não foi? Verdade Foi Eu juro Foi Sentido E lembra Vou além Era um casamento duplo Exatamente 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 Uma grande Uma grande Lembro E foi muito triste Foi uma das coisas mais tristes Que a gente passou Porque foi uma situação muito complicada Muito Muito complicada Porque a gente se põe No lugar da outra pessoa Foi Ela se planejou Era o sonho dela E aquela coisa toda Pra acabar do jeito que acabou Com todos os convidados presentes Foi mesmo Família Tudo Imagina É muita história Desculpa Não Tem umas aqui Você lembra das homenagens Que a gente já recebeu? Recebemos algumas Você lembra daquele colégio Daquelas criancinhas Lembro Vamos tomar essa Pra tirar essa Que passou de ruim Deixa Olha Que coisa boa Se eu te falar Que eu tenho essa faixa Eu vou aguardar até hoje Tem Aí a gente falou o que? Vamos abrir uma Então como é Pro nosso coração A gente chegou lá A gente ia fazer uma Uma vez E cobramos E cobramos Cobramos Aí A segunda a gente não aguentou É A gente Nessa segunda A gente já estava bem Porque era Era uma coisa Mesmo de ação social Era uma coisa linda Não tinha como Não tinha como cobrar Não tinha como Era uma festa As crianças Que eram Sabe Tinha necessidades Que aquilo era tudo novo Nunca curtia uma festa E tinha algodão doce Tinha pipoca Tinha brincadeira E tal Então as crianças Às vezes Nunca viram Nunca foram No negócio E como é que você vai cobrar De alguém? Aí a gente não cobrou E além de não cobrar A gente fez lá no bairro Lembra da Batalha Divino A gente ia nas outras casas Lá perto E arrecadamos brinquedos Foi 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 Arrecadamos brinquedos Para poder Levar Para fazer parte Da pescaria Exatamente Onde eles não pagavam Para pescar É Para eles poderem pescar E ganhar E ganhar Exatamente A gente colocou lá E a pescaria era de graça Então Então nós a gente não Passamos a não cobrar Essa festa mais E arrecadar Arrecadamos os brinquedos Foi E lembra aí agora E foi ali que a gente recebeu É Aí né Com essa Olha Quanto é mais lá pra gente Você quer Então Então Aí né No outro Não sei se foi no outro ano Eu não me lembro direito Porque tem muito tempo atrás Mas aí Poxa Eles fizeram uma faixa Homenageando Agradecendo Sabe As crianças E o momento Delas entregar Para a gente Com a diretora Poxa Muito obrigado Juntado Deram aquele abraço As crianças Tudo na gente Pô Não tem como Não tem como A gente viu O reconhecimento Sabe A gente viu também Que a gente Pode ser mais humano Nessa questão Na vida Tudo também Não é dinheiro A gente sabe Foi acho que A melhor sensação De todas as festas Da fama Da minha vida Foi um reconhecimento Muito grande E uma felicidade Muito boa Para a gente De fazer o bem É Foi muito legal E a gente Precisava Assim Não é Precisava De fazer Eu acho Que isso aconteceu De uma forma natural E Fazendo isso A gente também Melhorou muito Com pessoas Muito Muito Porque a gente Faz A gente fica mais feliz Fazendo bem Do que recebendo Verdade Sabe Foi muito bom Foi muito No entanto Que Enquanto a gente Foi A gente Ficou fazendo Para eles Entendeu Para eles Porque Era um meio De a gente Devolver Esse carinho Que a gente recebia Do nosso trabalho Vamos devolver Porque a gente Saiu do nada Com um videogame Antigo Para a gente Fazer uma ação social Dessa Sabe E só a gente Sabe O que a gente Passou A luta Quantos não Que a gente teve Né cara Quantos equipamentos Queimados Quanta gente Falando assim Que Ah não vai dar certo Ah para com isso Muitas pessoas próximas De nós Que era ruim Né Assim Muito E a gente Graças a Deus Né cara A gente estava Focado no nosso Objetivo No nosso sonho Mesmo Porque para a gente Não era um trabalho A gente gostava A gente gostava Aí a gente Chegou uma fase Que a gente Realmente Era É Já fizemos aí Abrimos uma empresa Com CNPJ Bonitinho Aí Aí Fizemos um informe Entendeu Aí foi uma coisa Começamos a fazer Uma poupança Para a gente Foi Exatamente Como a gente Juntava E se fala Agora a gente Vai parar de comprar As coisas no cartão de crédito Agora a gente Vai começar a comprar À vista Aham Então a gente Juntava A A gente começou a separar Eu lembro mais ou menos 25% Eu acho Foi Foi Do que a gente ganhava Porque se eu não me engano Acho que era Não sei o cálculo Acho que era 25% 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 Carreira 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 Essas coisas assim Foi isso mesmo E juntamos Uma poupança Começamos a A juntar O dinheirinho Para a gente E aí a gente Passamos a comprar As nossas coisas À vista Exatamente A gente entrava Na prestação Nossa E tudo era Muito caro Então era tudo Tipo assim Doze vezes Dez Seis Oito E ficava Ano todo Nossa Meu Deus do céu E acabava Hoje E entrava No outro Tipo assim A gente era Tão Esperançoso Não se me Foge a palavra Agora A gente fechava Eventos Sem ter o Equipamento Com certeza Porque a gente Sabia que com Aquela grana Que a gente Vai pegar Na entrada A gente vai Comprar Aquele equipamento Para a gente Fazer Aquela festa Então Muitas Festas A gente Dez Só para Melhorar Nossa Estrutura A gente Tirava O grana De uma Tipo assim Vamos fazer Uma festa De dois mil Dois mil Na época Há quinze Anos Atrás Era Poxa Era Muita Grana Então Fazia Assim Vamos pegar Mil De entrada Mas A gente Não tinha Equipamento Sem Alguma Coisa De equipamento A gente Tinha Que Comprar Vamos pegar Entrada Vamos comprar E nisso Que a gente Cresceu A gente Conseguiu Depois de sonho Vamos investir Em luz Vamos investir Em estrutura Treviça Vamos investir Nas cases Para a gente Guardar O nosso Equipamento Primeiro A gente Fizinha As quatro As mãos Nesse Primeiro Sim Depois A gente Começou A Comprar A Comprar A A A Dez Dez Você Lembra Nossa A A gente Montava Equipamento Vamos No dia De hoje Sei lá Uns Dez mil Mais ou Menos Um carro De cinco Reais A gente Não tinha E às vezes Deixava Num evento Parava A gente Que improvisava Ali na hora Para poder Dar certo Por causa Talvez De uma Falta De Logística Porque Às vezes Ficava Numa Sacola Então A gente Primeiro A gente Construímos As primeiras Queias Com As próprias Mãos Depois A gente Começou A Comprar A Case Profissional Na época Era muito Famoso Era TV LCD Que era Lançamento Era STV Aí Tinha Pô Mandando Fazer A Case Você Lembra Pô Ficou Top A Case Aí Começamos Sobre Medida Nós Começamos A Colocar As Tem Profissional Ao Ficou Porque Isso Ajudaria A gente Com Tempo Isso Era Menos Tempo Para Montar Um Evento Era Menos Tempo Para Desmontar Um Evento Aí A gente Começou A Comprar Iluminação Que rolava Mesmo Profissional Profissional Porque Na É Porque Porque Na É Que É Que É Que Era É Que Era Equipamento Na É Que Era Profissional Mesmo Era De Coisa De Televisão Rede Globo Isso Na Não Tinha Aqui Era Parzim LED Aquelas Cois De Lâmpada De Aquelas Lâmpadas Amarelas Porque Na É Nem Existia Lâmpada De LED Não Existia LED É Não Então A Gente Você Lembra A Iluminação Que A A A A Era Um Negócio Retangular Com Quatro Luzes Assim E O Que Trocava Cor Era Os Papel De Celofone Sei Lá Aí Era Um Papel Vermelho Um Azul Um Verde Um Amarelo Era Antigamente É Há Cheguei a pegar mixer de rodinha Você lembra? Isso Mixava É Já Poder virar uma música Baixada Traxada Pra quem não sabe O mixer fica no meio da CDJ Ou da controladora Quem tá vendo no YouTube É essa parte aqui Hoje a gente usa equipamento menor Mais reduzido Que é pra gente poder Realmente Exportar Se precisar Os equipamentos são muito pesados A gente dá uma preferência Em um equipamento menor Mais em conta E que atende O Pioneer DJ Atende muito bem E O mixer é essa parte aqui Então na verdade A gente não tinha nem Esse controlador Pra quem não tá assistindo A gente tá ouvindo Pela ao vivo Na rádio agora 20 horas mais 28 minutos Vésperes Feriados Realmente Ao vivo Pra quem não tá assistindo Pra quem tá escutando Ao vivo aí Pela rádio É uma parte do meio ali Que faz a mixagem da música Então a gente Os primeiros assim A gente virava Como se fosse uma chave Mesmo de casa Uma chave Quando a gente coloca A chave na fechadura Então assim A gente girava pra trás E tocava no aparelho CD número 1 Girava pro outro lado E tocava no aparelho CD número 2 É mole É mole Era, era Mas é daí Que a gente aprende Cara Porque hoje As coisas Tá pra facilitar Hoje os equipamentos Tá pra facilitar Antigamente Não, era tudo Mais manual Era tudo mais No ouvido Não tinha O BPE Tinha que ser bom Pra tocar Não tinha Virar uma música Certinha Não Não é igual hoje Isso tá muito mais fácil Com certeza Tinha que ser bom Pra É Tudo no ouvido Ele ia pra virar Pra fazer Pra saber tudo da hora E como estamos Graças a Deus O que a gente podia fazer Então Falava por causa No domínio dos eventos Eu acho que foi uma Começando fazer também As festinhas Depois Da gente As nossas festas Sempre as festas Que a gente fazia De anos 60 Que a gente queria Uma festa Que era legal A gente ajudava Muita gente A Zezé Mãe do Tiz Era no Vasquim No Vasquim 60, 70 e 80 Ou era Uma das melhores festas E tipo assim Era um som também Que a gente gostava Discutava E agitava E agitava muito Agitava muito Era um som muito bom E era de todas as idades Pô Como é que chama aqui Coroa lá Qual Qual Senta a atenção Esqueci o nome dele Ah Infelizmente Infelizmente Nós perdemos ele Uns dias pra trás É senhor Santinho É É o senhor Santinho O senhor Santinho Tinha Cento e Cento e Cento e Dois anos Ah Ele tinha Palavra um século Viveu mais Do que isso Já estava Chegando aos cem Não Já tinha Mais de cem Bombeal Noventa e sete Uns negócios assim Mas olha Pra você ver Desde público assim E na época A gente tinha Eu Acredito Tinha uns Vinte anos Vinte e três Vinte e quatro Ano no máximo Era de tudo Quanto tinha Debrou muito Vai Boa Você lembra Cara Você lembra Época boa Cara E era uma festa Sadia Uma festa Do nosso público A gente que organizava Tudo Desde Do local Até Da cerveja Do som Da luz De segurança De tudo E graças a Deus Nunca teve problema Porque Eram os melhores É os melhores convidados A gente podia Eram só os amigos Mesmo E já que você Estou com esse assunto De nossas próprias Produções Lembrar Uma produção Na grande Lá da Dona Pé Lá na Como é que chama Que barro Mesmo lá Que assim de Lá 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 E lá O que aconteceu A gente alugou Um ônibus Nossa Mas no ônibus Caraca Alugamos um ônibus Isso Isso na época Antes de Na época Da Matrix Era na época Da Matrix Alugamos um ônibus Para ir Na época Rolavam muito Essas festas De piscina De festinha De granja E bebidinha liberada E aquela coisa E tipo assim Na época A gente tinha carro Era todo mundo humilde E tal Não É Então como A granja Era uns 10km Da casa da galera Da nossa área Como é que Vamos lá Como é que ia Todo mundo Vamos alugar um baú Alugar um caixa Por assim Eu lembro Eu lembro Mais ou menos Que sim Eu só lembro o seguinte Que nesse ônibus Além de subir As pessoas Ira Lotava Lotava Não Tinha mais gente A gente levava também Algumas coisas Que a gente precisava Para utilizar Na granja Então eu lembro Que nesse ônibus Nós fazia um Um tijão de gás Eu lembro Que foi um Um tijão de gás Nessa Ó Quem não lembra Dessa festinha Da granja Feri Uma parceria muito boa Também Quando dizemos Não sei se você lembra Também Não como A Charlene O Bruno Que era diferenciado Eles Era diferenciado Ali no Francisco Bernardino Espaço Zoom Foi legal também A Daniela Foi legal Tinha bastante festinha Tinha Pequenininha Mas sempre tinha Então a gente estava Com vários bifes Com festa Toda semana E fora os particulares Que a gente pegava Que sempre tinha um casamento Um 15 anos Uma bodas Um negocinho assim Aí teve uma festa Que eu fui fazer Se eu não me engano Que era bodas de ouro De diamante Não sei o que Só sei que o casal Tinha uns 80 e tantos anos E o Lucão Foi para outro lugar Então eu achei Aquela festa De todo mundo Sentadinho na mesa Aquelas rosas brancas Aquela toalhinha O cara de inferno Sabe Aí eu pensei Caraca Que que eu vou tocar Né Aí comecei ali Com o Emerson Nogueira Uma paradinha Um MPB Um Maria Rita Um negócio assim Depois Galera chegou Chegou o dono da V A história aqui Você tem bolero? Ah foi mesmo Foi mesmo Falei Caraca A gente Nunca Não sabia Nem eu lembro De que É Rúlio Iglesias Sério É Sério Eu lembro É Rúlio Iglesias Falei Caraca Falei Tem Tem esse senhor Tem Só acabar essa música Que eu já toco O senhor Não tinha na nada Tinha que desembolar Na hora Por que Tipo assim Eu estava com outro projeto Para tocar ali Falei Beleza Vamos encarar Essa 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 missão Né Aí fomo Desembolei ali Pá escutando música Tocando Escutando Baixando E ao mesmo tempo Daquela Que eu peguei Umas músicas Assim Excelente Comecei a trocar Foi sucesso Acabei com a festa Sucesso Nossa Todo mundo Dançando Aquela coisa Bonita Que isso Eu estava em outro patamar Que isso Mandei vídeo Para você Foi só elogia Olha só Foi muito Uma porra Eu estava me atrevendo Eu mandei vídeo Para você E tal E poxa É muito bom A gente tocar Gente Gente eu tocou reggae Feça de reggae Vamos falar da festa de reggae Então Né Vamos Nossa Que caralho E nós vamos Rafael Cardozinho Diogo Veiga Diogo Veiga Diogo Veiga Uma banda lá do Rio Um amigo que fazia eventos comigo Os amigos dele Rafael Cardozinho Diogo Veiga E acho que foi só Foram duas bandas Foram Ainda tocou Com o Cardozinho Lá no Vasquinho Você não lembra? Não Foi no Vasquinho No Top Fest Top Fest Top Fest Top Fest E ele recebeu a gente como? Nossa Foi fazer Eu vou falar Afinal Festa com 20 12 e 20 Quando ele nem era Famoso Foi Você lembra? É Café Como é que chama? Café Acústico No ovo Agora No ovo Nas caras É isso mesmo É Na época Realmente Não era famoso Acho que eu nem tinha A banda 12 e 20 Não era Eu já chamava Eu não lembro Mas não era famoso E Quando a gente parou A Kira está aqui Dormindo Não sei se dá para ver Um vídeo ali Tem um O meu cachorro Minha filha Praticamente Está aqui Para quem não está vendo É um leão É um super leão Que caraca Muito grande Que linda Linda E mais uma vez Só agradeço Quem agradece Só agradeço Vai ficar para a história E eu acho que a gente Depois vai ter que voltar Porque nesse podcast Não Faltou muita coisa Faltou muita coisa Faltou muita coisa Entendeu? Eles sumiram As meninas entrou Estavam montando No lugar Só que não era A gente Que ia tocar Ai Vocês têm que tocar Não Vamos cortar assim Não Não Eu lembro Essa eu lembro direitinho É muita coisa Festa com briga Festa com separação De casamento Festa de traição Mas essa foi engraçada Que nós montamos Para mim Lembra aí Eu não lembrava Quando a gente Fala com a nossa senhora Lembra aí A greve era em frente Cara Estava fazendo duas mesas Uma greve A gente pende para a outra Foi Então nós chegamos Assim Chegamos tranquilo Viu um movimento Ele gasta O sonho Foi O endereço Foi O endereço Estava barquendo Mais ou menos Estava Porque essas estradas Tudo ruim De numeração De pá E tal Então Não complica Não complica E essa Pô cara Foi muita coincidência Nesse dia Uma greve De frente para a outra Mesmo Assim Uma de frente para a outra E as duas Tinha eventos Tinha eventos Então Foi essa daqui A gente tinha o GPS Na época Na época Não tinha só A era Tem o GPS Que você pregava O vidro do carro Isso Na ventosa Na ventosa Pregava o vidro E acho que não tinha Não era negócio de internet Não tinha chip Não tinha essa Não Porque a piada Era o sinal Que tinha lá Entendeu Era aquilo lá E nada funcionava O sinal Que tinha sumido Aí era o seguinte O que aconteceu Uma greve De frente para a outra Só que nós não reparamos Essa greve Que a gente Teria que montar O som Que nós montamos Na verdade Depois Tinha uma subida Então assim Ela estava meio fechada E a grande de baixo Era o nível Para baixo A gente viu o movimento Viu o movimento Precisamos no lugar certo E chegava Beleza Todo mundo recebeu A gente vai chegar Mas o primeiro foi isso Todo mundo recebeu A gente vai chegar Vamos montar Pior que é Nem a galera sabia Também quem era Não sabia Que estava de funcionário Também Buffet Montando Para eles Era o DJ Que estava chegando E até então Só que essa peça Não tinha DJ Acho que era Uma voz e um violão Que ia tocar E nisso Chegou o cara Da voz e do violão Pô cara Pô cara Pô cara Não estou sabendo Se realmente Vai ter DJ Mendo Não sei o que E a gente Pô será que a gente Está Pô será que está Começando Uma Eu estou montando O equipamento A gente chegou A ligar o equipamento Eu não lembro Mas que a gente Já desceu do carro Já começou a mexer E aí A gente parou Assim E falou Cara Pode ser Porque Não sei Se acho Que um Era um aniversário Outro Era um casamento A gente começou A reparar Que a gente não conhecia Ninguém Exatamente Exatamente E nada De conhecer Eu falei Meu Deus Será que a gente Está no lugar certo Não Não Cara É só Jesus Aí Onde A gente Estava Na grande Em frente A festa É na grande Já sim Que tinha um nível Acima Tinha que subir Com o carro Assim E no entanto Que depois A gente Você lembra de alguma história Que o carro Deu problema No caminho? Com certeza Teve Mas eu não estou Não lembro Não lembro Não Assim Eu lembro Uma coisa Que aconteceu Muito louca Que a gente Entrou numa fazenda Estava chovendo muito De carretinha Lembro Cara Nossa De carretinha A primeira festa Que a gente ia morar A primeira mesmo Nós temos Eu completava 25 anos de carreira Uma Que são 20 anos De carreira E nós nunca deixamos De fazer Numa festa Se Deus quiser Nunca vamos deixar E todos Nunca deixamos Ninguém na mão Ninguém na mão Entendendo Pode ter acontecido Um problema Ou outro Previsto Com a lenha Mas que tocou Tocou Mas esse dia Foi o primeiro dia Que a gente Quase foi embora Primeiro Estava chovendo Muito Muito Era no Filgueiras Lugar Complicado Deve A distância De uma granja Para outra Várias estradas E Cara Era muita chuva Muita chuva Muita chuva A gente estava De carretinha A carretinha aberta Você lembra Seu pão emprestava Para a gente Lembro Lembro Amarrando no ar Trás o carro Que você tinha O Voyage Nossa Se o Voyage falasse Entrando Para dentro Da granja Só que é o seguinte Não era a vez Que a gente ia tocar Era uma fazenda Muito louca Muito louca E a gente teve Que manobrar A carretinha na mão Na mão Chuvendo Chuvendo A carretinha pesada Para achar Não tinha só prazo Não tinha como Aham Lembro Porque nós erramos O caminho E aí Não só que Antes a gente Já tinha ido Uma granja Tinha ali Outra granja A gente rodou O barrio inteiro Nós rodamos O barrio inteiro E não achamos A granja Celular A gente não lembra Se tinha celular Se não tinha Se a gente tinha Acho que não Porque não Não tinha não Mas eu sei Que coisa não tinha não Não tinha né Deus é tão bom Tão forte Na hora que a gente Tava indo embora Uma pessoa Não foi Uma pessoa não Criança Vou te contar Você não vai lembrar Agora você vai lembrar Que nem falou Ah é uma tal Agora você vai lembrar Nós paramos De um oficina de moto Era um oficina de moto E quem atendeu a gente Era o pai da menina Mano Mas eu não ia achar Porque era um outro lugar Totalmente diferente Era totalmente diferente E eu ia engraçado Eu lembro direitinho Nós foi pedindo Pô a gente trabalha com sonho E tal A gente está procurando Uma grande por aqui Que vai ter uma ameaça De 15 anos Da fulana de tal Aí o cara Eu sou pai dela Pai foi Deus Que aí dia foi Deus E não era tão De onde a gente estava Não Mas era tudo errado Ela nunca ia achar Nunca ia achar Cara como se fosse Vamos dar um exemplo aí Pra alguém É porque era uma rua Três ruas depois E era uma rua escondida Onde é que um carro Talvez não entrava direito E não tinha Cluminação Não tinha nada Falou Ali não é não Ali não podia ser E era Mas a primeira vez Que a gente ia embora Aquele dia a gente ia mesmo É porque estava de noite Chovendo pra caramba Deram pulo A localização errada A gente ficou muito puto Mas a gente ficou mais de horas Procurando O lugar E fora porque a gente O nosso profissionalismo Que a gente Nunca Nunca Não Nunca Mas não contou De bitboca Vamos tocar um pouquinho Daqui a pouquinho A gente tem aí Pra encerrar Aí A gente vai fazer Segunda parte A gente vai fazer Mais uma É A gente vai encerrar Pra cortar de bitboca É Aí Depois a gente faz Segunda parte Eu vou cortar tudo mesmo O que? De bitboca? De bitboca? Tudo Vamos 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 Vai mesmo Vamos pegar o hotel Que eles vão ficar E jogar no preço É É o hotel dos noivos É Vamos pegar Tudo ali Aí Beleza Aí Fomos tomar banho Os equipamentos montados Tomar banho Esperar a hora da igreja Acho que é a hora Não A gente montou A da igreja Nós já tínhamos Não A igreja Tinha montado A da igreja Não Tinha montado Os dois Tinha montado Os dois A gente tinha Deixado O controlador Dentro Do carro E esquecer Uma chave Dentro Do carro Não Deixando Do carro As músicas Também É O pen drive Com o computador Com as músicas De entrada Com as músicas De dança Com tudo Contém as músicas Principal do casamento Onde ficou Dentro Dentro do carro E a chave Esqueceu Aí Tá Beleza Tomamos banho Aquela coisa Pá Randamos Vamos Duas horas Vamos Desenvolar Vamos ver Como é que está As músicas Está tudo certo Cadê a chave Do carro Caça aqui Caça aqui Caça ali Foi ver Lucão Tá com você Lucão Tá com você Lucão Tá com você Lucão Tá com você Não Não Tá com você A gente conseguiu Achar ela dentro do carro Dentro do carro Com o carro fechado É O carro estava fechado E a chave estava lá dentro E agora Pronto Faltando duas Uma hora Uma hora Para começar o evento Com as músicas Tudo do lado Agora o que? Vamos fazer o seguinte Vamos quebrar o vidro do carro Vamos quebrar o vidro do carro E como é que vai bater os caras na mão O vidro Depois nós se laçamos A aula Então nós vamos prejuízo ali Mas depois a gente Apareceu um abençoado Foi um cara Nunca mais na minha vida Cara Com um pedá de corda Um varol Um treco Nylon Nylon Cara Ele conseguiu O carro era um par de duas portas Ele conseguiu arrancar o vidro De trás Da lateral do carro No nylon No nylon Do lado de fora Sem quebrar Sem rasgar as borrachas Sem fazer nada O cara conseguiu Arrancar o vidro do carro Não 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 Aí o cara abriu Aí não Aí arrancou o vidro Pegar uma chave lá dentro Abrimos Depois não colocamos o vidro Que é o vidro Eu tinha a mãe descolocada Eu falei outra coisa O carro também Chamou e trouxeou pra gente É Mas só ia quebrar o carro E falar A gente ia quebrar A gente ia quebrar Ia quebrar Mas aí ficou de volta É O carro com o vidro quebrado em casa E nunca vai se emprestar pra gente Nunca vai É Mas Aí cara Aí foi isso Mas que aberto Já Que aberto Faltou numa hora pra eu ver É E poxa Na época O maior evento Que a gente tinha Foi E o cara apareceu Ah vou tentar uma tática Um negócio É Ó E nem não tentou amassar a porta Pra enfiar isso Ele tentou Cada um com a técnica Os macaios de beatport Os macaios de beatport Os macaios de beatport Parece até doente Lá Pra ajudar a nós Até o zarãozinho Da cinderela Pô Que loucura A chave Ficou dentro do carro Mas aí no final Graças a Deus Deu tudo certo Foi um som top No entanto Que depois Contrataram a gente de novo É Verdade Deu tudo certo Cara Muito história Pra gente contar Muita Não vai caber Não vai dar São duas lives A gente não vai Depois a gente vai ter que voltar Vamos ter que contar Muita coisa Vamos finalizar então Com o problema Que vai ser o que Nossa Deus do céu Aquela lá Que eu estou pensando A gente comentou Antes da live Que não Vamos contar isso aí Para finalizar Para finalizar Depois a gente A gente marca uma A live Muda o Música e Eventos Vai ser uma live Pode começar Eu começo Cara Cara Nessa época Eu e o A gente pegava Assim Quatro Cinco eventos No final de semana Para mais Então nesse dia A gente tinha Três eventos No mesmo dia Nós montamos Um evento Se eu não me engano Numa granja Montamos É Acho que foi Dois eventos Na seta Esse era Não Nós tinha evento Umas quatro Cinco Nesse fim Que você era Não Nesse dia Eu lembro direitinho Nesse dia Dois de manhã E se eu não me engano Uma noite Era três eventos Do dia Dois de dia E um durante a noite E o que nós arrumamos Montamos um Em uma granja Fomos para Para a escolinha Que era um evento De criança Fomos nesse evento Montar Foi 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 no No Paineiras Ali Até onde Depois eu consegui Uma barra Com a minha filha Estudar ali Foi verdade Porque o colégio Era tão maneiro Que a minha filha Era pequena E a gente sempre Acabava nesse colégio Todo ano Aí eu falei Foi Quando a minha filha Tiver A idade Para entrar Aqui Eu vou Colocá-la Aqui O colégio Era muito bom Como é que chamava Que colégio Lá Era Não sei Que é lá Nery Eu passei Em frente ali Hoje É Pai Primeiras Ali Nossa O colégio É bravo Louco Louco Então Era o seguinte A gente iria Montar Montamos o primeiro som Que era uma granja Deixamos Pronto Fomos para o colégio Para montar o som Então o que acontece A gente iria Descarregar esse som Montar esse som E dentro do carro Já tinha um outro Equipamento separado Porque eu já iria Ficar nessa peça Nessa peça Já iria começar E você Eu acho que era Eu acho que era Equipamento que nós Desmontou da granja anterior Não foi não Foi não Você A gente ia montar Eu já iria ficar nesse evento E eu ia para onde? Você já iria montar Da noite Ah tá Com o nosso amigo funcionário Tá trabalhando pra gente Sim Nossa Deus Pessoado funcionário Nossa E é o seguinte Ah Caralho Né no colégio assim Por isso que Aí a gente também Dobrou nossa atenção É muito A gente passou assim Mas sabe o que é A gente A gente estava muito Em quantidade É Quantidade Quantidade E não focava tanto Na qualidade Talvez Tipo assim Um cansaço A falta de atenção Gerava algumas coisas Que não podia acontecer Que foi o que aconteceu A gente também Na verdade Não foi culpa nossa A gente Claro É Foi Se nós fizesmos Nosso nome É Nosso nome Mas tudo Não Não quer fazer A proteção É de bola não Gente Ele fala Que Foi se jogar Não Nada de mais Nada de mais O colégio É Mais ou menos Mais ou menos É O colégio estava pronto O colégio de crianças Para começar O evento E O nosso funcionário Ligou Tomado Não O meu ponto Ligou a direita Então fala Para o professor Não dá Tipo assim Como estava Tanta correria Tanta correria Que era muito evento E aquela coisa Então Você tem uns imprevistos Então a gente Estava Chegou Em cima Da hora Do evento Então chegando Em cima Da hora Esse pessoal Mais de idade Costuma chegar Bem cedo No lugar Vamos chegar No lugar Para a gente Ficar Para ir Guardar o lugar É Sempre assim Gente Vocês podem ver Eu não sei Eu tenho pessoal Que quer receber O pessoal vai segunda Feira Quatro horas da manhã Para ir na pila do banco Não tem necessidade Não tem necessidade Disso Porra cara O cara não tem nada Para poder aposentar Para quatro horas Mais tarde Infelizmente Mas aí Tem que ficar É difícil Mas enfim Voltando Aí Chegamos no local Uma meia hora Assim Antecedente Era um negócio Bem simples Era duas caixinhas De som Um tepezinho Papapá Era mais Acho que era Uma apresentação Um negocinho Era uma coisa simples Então Questão de 15 minutos A gente encontrava Blu 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 Acabou Tá pronto Aí chegamos lá Galera Chegamos com a meia hora Já tava quase cheio Lotado Quase o lugar Mas a gente tava Com o nosso tempo O negócio ia começar Aí montamos o negócio E tal Deixamos tudo prontinho E ficou só Da pessoa Ligar Na Na Tomada A parede Tinha 15 tomadas 110 E 1 Para 220 Poxa E ele sabia Já era nosso funcionário Sabia que nosso equipamento Na época Era 110 Poderia tocar 220 Normal Se virasse Todas Se virasse Todas Só que a gente Trabalhava com 110 Porque era mais comum Tiver Em outros locais Assim De fora Mais É Mais comum Aí o abençoado Foi E ligou E ligou Na única tomada 220 Que tinha A gente abafado E tal O que aconteceu Subiu aquele cheirão De queimado Foi Com todo mundo Dentro do evento E todo mundo Assim E agora É Assim A sorte Que a gente Deu Porque realmente Queimou Nossos aparelhos Não passou fogo Para nenhum outro lugar Não Não pegou fogo Não Só Queimou Só Queimou Acho que foram Foi os amplificadores Dois amplificadores É E um outro negócio Uma mesa de som Uma mesa de som Para a gente Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Está pronto Se levantar A gente ia voltar Para poder Te resgatar Para a gente ir Para de noite Para ir para desgatar Para você ver A gente não ia nem em casa Né cara A gente Cara E a gente ia de um evento Ao outro evento E não ia em casa Oi detalhe Não Agora eu vou lembrar Do negócio Eu já passo muita fome Em evento Né agora De lado De lado De lado De lado De lado De lado Não Cara É um monte Dos eventos Que a gente comprava As nossas coisas E levava E frio também Nossa Muito frio Cara Não sou de tomar cachaça Nunca fui Nunca fui Você sabe Não fui Eu lembro Um dia Cara Eu tomei Seiscentos Cachaças Tanto frio Porque na maioria dos eventos era granja, então granja era tudo frio, pés de represa, mosquitaia, nossa, eu lembrei de dar uma festa também, massa, um monte de represa, você lembra daquele cara, do banquero, o cara, amor, não vou falar o nome dele, não, mas eu não vou falar o nome dele. Eu também, Leandro, com um M, não é? Não, mas tipo assim, o cara gostou tanto da nossa festa, o cara deu uns 100, 200, 300 reais de gorjeta, de gorjeta pra gente, tanto que ele gostou do som. Não, foi diferenciado aquela... Doideira, né? Não, é bom, já que você contou, eu vou contar, o cara trabalhava na casa da moeda. Não, era no Banco Central do Brasil, parceiro, na época eu tava fazendo, estudando pro concurso, pra trabalhar lá. Nós estávamos, a gente fazia prova, a gente fazia prova. Isso mesmo, a gente fazia prova, era na Bahia pra fazer uma coisa. Fazer prova antes, parceirássimo desde pequeno, né, cara? Não tem prova pra fazer, imagina, o que estão funcionando no Banco do Brasil. Não dava assim, é? Não dava não, dava não, dava não, dava não, dava não. Não, não, o ano... Ainda bem que a gente não passa. Não, como não? Ainda bem que a gente não passa. Eu não sei, eu não, graças a Deus que a gente não passa. Mas cara, você lembrou muito bem nessa festa, que festa, hein? Cara... Mas o dinheiro não era um problema, nunca foi, né? Não, oi, ele tá aí, ele pagou a mais pra gente poder ficar mais lá, não foi? Não, não, não foi nada, ele agradeceu assim pra gente. Não, 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 fora isso, fora conchete. Não, a gente ficou de boa vontade. Ah, Vitão. Não, não foi, tá? Eu acho que mais um horinho. É, fica mais um horinho. Mas a gente tava, pô, tava muito legal o evento, a gente, pô, vamos ficar. Aí, quando a gente pagar, ele pegou, assim, veio me cumprimentar, só que ele já veio com dinheiro. Já tava com a nota, né? Com os dinheiros na mão, me andaram assim, achei pro... Por que dar meu peito num ventre, pra conseguir dinheiro? Aí, a gente não contou, cara. Eu tinha muito dinheiro. Colocamos no bolso, aí, pô, a gente, vamos conferir se tá certinho, né? Tal, pô, ralamos a cara, fica uma hora a mais. Aí, olha só como a gente sempre foi pessoas de boa vontade, boa festa, que a gente também deve muito a nossa índole e tudo que a gente tem hoje, a gente tem que obter. A gente não faz a gestão de ficar uma hora a mais, mas, assim, não abusando, uma hora, uma hora e meia a mais, a gente ficava de boa. Se fosse tudo o quê? Não tinha. É, velho, porque não tinha como, cara. Imagina, a gente se coloca no lugar da pessoa. Isso. Imagina, pô, tá todo mundo aí, tá todo mundo, pô, olha a rua. Sabe, cara, a pessoa se programou tanto pra aquele evento, talvez anos, anos, e os convidados tão no auge da felicidade ali. Como é que você corta ali, joga aquele pau de água fria? Pô, você fica uma meia hora, uma hora. Não é o dinheiro, cara, é o sorriso da pessoa. É o sorriso da pessoa chegar e aquele aperto de mão maneiro, te agradecer. E o melhor também, play, é te indicar pra outras pessoas. Porque o nosso maior, o nosso maior, como é que eu vou falar, propaganda na época, é, nunca, porra. Não, nunca precisa colocar o sorriso da pessoa. É, não. Era de carro ou outro. Pô, a galera que vai na festa da fulana, de 15 anos, vai as amiguinhas. Pô, quantas festas que vão sair daquela festa de 15 anos, por quê? A idade das amiguinhas era tudo parecida. Então, sempre vai ter outra festinha que a galera viu e vai indicando. Muita gente, velho. Muita, muita, graças a Deus. E nesse dia, é, te lembrar, é, nós, então, que é meio dinheiro, né, claro. Talvez foi vocês, fui eu, lembro que eu, acho que eu peguei de dentro essa roupa e falei, guarda aí pra gente e vamos lá atrás contar. Aí vamos ver se tá certinho. Aí nós fomos contar o dinheiro. Aí tava passando. Foi. Aí a gente, mano, tá passando, você não me deu 200, 300 reais. É, cara que ficou naquela, né? Aí a gente falou, pô, Thay, o cara errou, mano. Aham, pra saber como é que é as coisas. Aí a gente já errou, falei, o cara errou, achei que ele pagou a gente a mais, ele deve ter bebido um pouco, alguma coisa. Ele tava um pouco alterado mesmo. É, já era um pouco alterado mesmo. É, já era um pouco alterado. Mas era uns 200, 300 reais a mais. Mas, tipo assim, na época, há 10, 15 anos até, pô, era muito grande. Mas, sei lá, uns mil reais a mais. É, uns 500 reais a mais. Mas, pô, vinha pra você ganhar do nada. É, o valor que a gente cobrava. Você tá doido. Então, aí nós, a gente contou assim, pô, passando. Falou, pô, vamos devolver. Aí, juntando dinheiro, você que tinha passado, sempre, não sei lá, 700, 200 ou 300. É. Coloquei dinheiro a mão. Cheguei, meu, assim, falei, aí, cara. É, 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 é o seguinte. Você errou aqui. Você errou aqui, mano. Você pagou 300 reais a mais. Ele olhou pro ele e falou, não, você é do trabalho de vocês. Cês tão de parabéns. Jamais foi num lugar com uma festa tão animada. Foi mesmo. Com pessoas tão de bom, assim. Com muita antilogia dessa porra. Foi mesmo. Ó, cê acredita que eu lembro que eu tenho uma foto dessa festa que eu lembro até hoje. É mesmo? É, eu com um chapelão de palha grandão, tinha uma BMW parada. É, eu encostei dentro também pra pegar um cigarro de palha. Ó, sério, te lembra? Eu tenho essa foto até aí. 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 É, eu fui na EPNW, né? Parra, 15 anos atrás, né? Até hoje, né? É. Vou tirar foto, né? Vou dar uma posada. É. Eu sei que você comprou dois recentemente. Não, 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 não. Receba, senhor. Receba. Tá chegando, tá chegando. Aqui, mas muita história, né, velho? Roteiro. Roteiro, não. É tudo na hora. Foi tanto que ela... 7 e 10 era pra acabar. 8 e 10, 8 e 15... É... 9 e 26 agora. Mas sabe quando a coisa tá boa, tá gostosa? Tá fluindo. Flui e passa rápido. Eu não vi que passou duas horas e meia. Pra ver algum ano. Praticado. Pô, duas horas, duas horas e meia. Pô, ninguém tá sentado. Eu tô numa posicionada. Pô, primeiro, quem tá ouvindo a gente, a gente tem muito a agradecer. Principalmente quem tá ouvindo a gente ao vivo. Eu vou dar uma passageira no meu celular aqui. Será que tem algum recado dessa hora? Vamos dar uma olhada, né? Você acha que a gente vai ter aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver com eles. Vê se tem mais alguém aqui. Obrigado, tá, gente? Agradeço. Agradeço. Agradeço todo mundo. Obrigadão, tá, galera? Obrigado aí. E, ó... Nossa, tem muito comentário, gente. Nossa, que delícia. Dois aparelhos conectados. Principalmente. Não dá pra falar. E aqui é o número do que nós já fizemos até hoje. Nossa, muita gente. Ó, e agora fala pra galera aí também, ó. Rádio Mineira. Rádiozinha Brava. Brava. Interatividade. Nós Brava. Hip Hop de qualidade. MPP, rock, funk, eletrônico. Melhores estilos de música. É isso aí, galera. Conte lá. RádioMineira.com. A melhor. É o seguinte. Vou, vou fortalecer aqui a galera que participou aqui. Queria mandar um alô pro Ruazinho. Ô, Ruazinho, meu chá. Ah, meu pobre. Também já foi em evento com a gente, não? Já pegou muito rápido com a gente. Meu pai, eu coloquei umas boas. Eu comecei a trabalhar com um clube de futebol. Muito bom. Ai, né? Eu levei pra mim. Até seu irmão já foi, mano. Irmão demais. Meu irmão já foi fazer leal também. Seu irmão. Para Él. Para Él. Para El. Tia Alex. Tia Alex, parceiro. Tia Alex. Tia Alex é meu ex-cunhado, você lembra? Leal. Nossa Senhora, Zé, gente fina. O Tia Alex e a gente gostar, pra fazer o seguinte. A gente acabava o evento e ia com o McDonald's comigo, cara. A mesma hora que tia, cara. Acabava o evento e eu falei com o McDonald's. Perdão. RádioMineira. O site www.radioemineira.com Se você estiver ouvindo através de um aplicativo Estiver ouvindo em um site parceiro Atualmente a gente também tem alguns outros sites de G1 Que redistribuem o nosso sinal É mesmo? É Fala para a galera então Então tem alguns sites parceiros aí Isso que eu quero dizer que a galera estiver ouvindo nos outros sites Que é para fazer o favor necessário Rádio Mineira www.radioemineira.com E baixar nosso aplicativo também Que está disponível na página inicial do nosso site Para você que está assistindo os melhores momentos no Youtube Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like Eu gostaria de agradecer demais Muito sobre isso Deixa eu mandar só dois apóstolos Robertinho Mano, Robertinho O que é Robertinho? O Ró? Você é amigo Mandar também aquele forte abraço para a patroa Não pode faltar Não pode faltar Mozão Te amo Obrigado Mozão Te amo Boa Que dia é isso aí Aqui Obrigado vocês Obrigado 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 Um forte abraço Agradeço demais o convite Muito obrigado Mesmo Forte Pô Muita gratidão Só gratidão Quero agradecer a gente Sua presença Você Sabe que é um dos meus melhores amigos Melhores amigos Eu tenho muito pouco Eu tenho alguns amigos Melhores amigos São muito raros Você com certeza faz parte deles Queria te dizer Que a Rádio Janeiro É muito sua Sacou? Para Para sua disposição Que você precisar Demorou um pouco Para esse dia chegar Porque a gente Está ainda Profesional Mas você sabe Que nós passamos Mas vai na melhor época A gente está profissionalizando Melhorando cada vez mais A nossa posição Para o apoio da árvore Se Deus não quiser Obrigado Tá gente Todo mundo está Estamos juntos Obrigadão Fundo do coração Vamos lá Rádio Mineiro Vamos que vamos Até a próxima então Valeu galera Valeu Vamos juntos É nós